Bora galera, vou mostrar a música nova do Viana pra vocês, hein? Nem por um milhão, a música nova do Vaqueiro, vai! Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custar dizer A verdade é que me dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano Mas se um dia você me irritar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Tchau, 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 tchau!